3, 2, 3, 1, 2, 3, 4 é, isso meu grau, valeu, que tá fechadão, que eu fiquei pelo trem-bala salve, rapaziada do FUT015, eu sou o Ibis, pessoas, começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês hoje, somos mais uma vez aqui no FUTEC, segunda rodada, ai, toba, com um clássico amigos do cocão, versus lance, vamos ver o que vai dar, já se inscreve no canal, comenta pra quem você tá torcendo deixa aquele like, zo, e vambora e começa o jogo aqui no FUTEC, lance, cundifarb, puxo e amigos do cocão ali, com um laranja e preto, vamos ver o que vai dar vai pra dentro, Juba, vai Juminha Final de primeiro tempo, 1x1, era o que a gente esperava, é um clássico. Já queria agradecer ao nosso patrocinador Neto Belaré, muito obrigado, já se inscreve no canal, deixa aquele likezão e vambora. Final de segundo tempo, 4x1 aqui no Futex. Já se inscreve no canal, deixa aquele likezão, tamo junto, valeu, parque, nóis e fui!